Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o CharShok e hoje eu trago os melhores momentos das minhas lives no Face. Se você gostar, curta a página que vai ser o primeiro link na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo! CharShok, você consegue fazer essa introdução ao vivo? Não, não consegue, desaprendeu. Tem que marcar onde vocês querem ir. É importante. Vampire mesmo, com certeza. Vocês sabem, velho. Pode mandar, velho. Manda pra mãe, pro cachorro, velho. Salve pro amigo Orion, Gui e Patrinho. Meteorão da paixão. Cara, acho que se não cantar vai ser melhor pra todos. É, vai aumentar os viewers. É, vai ser melhor pra todos que estão na live. Musiquinha do Naruto pra dar sorte. Tadadá! Toma, quem queria é o César Henrique. Você foi o culpado. Opa, tem cara abrindo o baú. Tachou. Tá aqui na frente, tá na pedra. Na pedra? Tô chegando. Qual o número tá chegando? Ah, sim, tô vendo. Tem sniper? Nossa. Eu nem vou subir. Eu ia subir, mas não vou fazer isso. Eita. Quase tomou. Meteorão da paixão. Pedra a cabeça, mole. É, eu tô com... O cara zoa o jump no shot. Pronto, tá com o scut. Johnny! O que vai? Três pessoas no cara, tá ligado? Opa, com cotas, com cotas. Não sei da onde. Mama! Just kill the man. O louco, aí cantou o... Meu Deus, quem é Fred Mercury? Exato, velho. Meu Deus, velho. Ao vivo, né, mano? Opa, quem tá fazendo isso? Ih. Mano, não tô conseguindo pegar nada. Olha o Zé Bazuca! Alguém tem bala de míssil aí, velho? Mano, as balas de míssil. Não. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu nem desviro em nós. Dois... É. É verdade. Exatamente assim. É verdade. Tô um pouco largado, mano. É verdade. Ai, 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 papito! Pensei que era eu que tinha dado o tiro, mano. Vamos de pad lá, vamos de pad lá. Vamos, 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 vamos. Você pede, eu obedeço. Olha só que piada, mano. Ah, vou atrás de um aqui que tá aqui. Caraca, dá pra ir. Tem outro squad aqui, velho. É, o meu marco já lança a granada. Depois que eu deixei de volta pra gente não. Mano, eu vou, peraí. Meu Deus, eu fiz a merda. Boa, eu vou levantar, tu. Boa, eu vou levantar, tu. Onde eu vou? Tá levantando já? Já, eu vou levantar. Já, eu vou levantar. Aqui, ó, tem um, peraí, cara. Ah, mano, não é encerrando que eu troquei. Tava contando um segundo pra me pegar. Nossa, velho. Eu caí pra... Matei um. Matei um. Meu Deus, tem um aqui em mim. Matei outro. Tô só luteando, por enquanto. Acabou a tua dança. Não, tem um aqui ainda. Ó, agora eu tenho bala de hop, tio. BD. Achei o cara, o que ele tá? Matou? Posso tomar um, pode, deixa eu tentar dar um. É o último? Ah, tá. Aí, mais. Nossa, não entendi nada do que ele falou, velho. É, eu tenho fogueira aqui, se que era importante. Tá, acho que tem oito balas de hop. Tem fogueira, tem shielding. Boa, galera. Tem bala. Lutamos bem, velho. Tinha bastante gente e ninguém morreu, velho. Eu tenho... Não, é? Ele mandou só um... Ah, ah, ah. Ele tava falando... Ah, ah, ah. É, eu tenho um bem... Ah, 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 ah. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tô com 150. Ô, louco. 150 a mais para a gente ver. O mestre Pokémon. Meu Deus, ele senta em 50. Não, eu já sou muito velho para essas viadas. Muito velho. Ô, tem um K de bala de M4, né? Tem shieldão. Eu sou quase o tio do pavê para comer já, velho. É isso. Tá, tá bom. Gurus, vamos contar a piada combinada? Vamos contar a piada combinada? É, é, é. Conta, conta, conta. Tá. Ah, ahn... Falta que vamos primeiro. Ah, não. Ô, Chachok, tu sabe o nome da hiena que é aposentada? Da hiena que é aposentada? Não. I-N-S-S. Nossa. Nossa. Mano, isso é muito piada de velho, mano. Ô, tem cara no 105, acho. Chachok chama inscrito de velho. Ao vivo. Na live com inscrito. Previdência social. Chachok faz parceria com Previdência social. I-N-S-S. Ali, ó, parado. Errei. Aonde? Cento L. Cento L. Dá a cabeça, parceria, dá a cabeça, dá a cabeça. Ah, esse cara é batato. Demora demais pra conseguir ele. Hum, julgador. Não. Tomou na vida. Mentira, escudo, escudo. Escudo, né? Escudo, tomou escudo. Mano, tem gente vindo de glider aí. Tem cara. Tem cara. Tem um jogador. Carry on. Ah, tomei uma de sniper. Cuidado. Caltele, irmãos. Tem uma de sniper, tem uma de sniper. Alguém tem shield? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, meu pai. Eu tenho shield. Eu larguei, eu larguei. Mano, eles estão se a... O Nick Bob matador morreu. O Nick Dog, o Bob matador. Nossa, o cara tava pulando, meus irmãos. Pô, querem pegar o fim da treta e finalizar geral? Ah, tem um ped, velho. Ó. Nossa. Ah, é, pegaram o ped. Falta um, não, 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 não. Falta um? Falta, tem um na minha frente. Mata na trap, é o último, acho. Ah, não, não. Ah, não, não. Foi mal, eu só percebi que era o último. Foi muito em cima. Porra, GG's assa, hein. Au! Au, viva. Juan. Você fala português, Juan? Sim, 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 não. Falta, falas espanhol? Ah, dá-lê. Esse aqui deu uma coisa de macho. Vamos lá. Eu falo um pouquinho português. Oh, perfeito, perfeito. Eu falo um pouquinho de espanhol também. Então, se está tudo bem. Vamos ganar, Juan. Vamos ganar. Ele fala um pouquinho de português, velho. Que fofo, ele tem oito anos. Sei lá quantos anos esse menino tem. Aí, explodiu o baú. Ah, explodiu o baú. E aí, explodiu o baú. Tem oito. Corta, borta. Meu Deus Eu vou ganhar esta partida para você, mano, ok? Obrigado Não precisa dizer obrigado, está bem Obrigado 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 Vamos mostrar quem é que manda aqui, Manito. Nós mandamos aqui, certo Manito? Diga comigo, nós mandamos aqui. Vamos Manito, vamos! E morri, Manito! What? Quanto por ti ganaste? Mil e poucas, Manito. Creo que mil e... Não me lembro, mas muitas. Veja, Manito. Olha, olha, Manito. Não me lembro, mas... OUCH! 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 Não tenho... Não tenho materiales. Não tenho materiales. Ah! Deus mio, Manito! Deus mio! Que está acontecendo aqui, Manito? Um... Um... Não tenho... Não tenho... Eu vou... Um... Ele fala sussurrando Ele fala tipo Ele fala assim ó Despacito Aluído No manuscrito Despacito Cachín, manito Cachín Em português Nós falamos Cachín, manito Cachín, sim Cachín Ai Meu amigo Eu buguei Perdona Perdona Esse foi muito Um de vida Um, um Ele tem um de vida Um de HP, manito Ele pode estar em qualquer moita Achei Ai Ai, 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 ai Cuidado, hein Eu tô te vendo, hein Querida Você quer me vencer no meu joguinho Quer me vencer no meu joguinho Você quer me vencer No meu joguinho Eu tô te vendo Eu tô te vendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.